Cada dia que passa é mais leve, aprendi mesmo a surfar nessa wave Tá assustada, tá assustada, don't flow, don't track it, don't vibe no wave Tá assustada, tá assustada, cada dia que passa é mais leve, aprendi mesmo a surfar nessa wave Tá assustada, tá assustada, don't flow, don't track it, don't vibe no wave Tá assustada, tá assustada Problema da vida